Sou o professor Fernando Leonidi e nesse vídeo vamos falar sobre RDS. Na verdade, vamos implementar o RDS. RDS é um serviço para banco de dados relacional da AWS. Diferente do EC2, que é praticamente uma máquina virtual, onde você pode subir também o banco de dados, o RDS facilita isso. Você não tem que se preocupar com o sistema operacional. Você não tem que se preocupar com quantidade de memória, HD, porque ele é bem flexível em relação a isso. Ele é focado em banco de dados relacional. Então, uma vez estando no console de gerenciamento da AWS, é só você procurar no grupo de banco de dados, tem o RDS aqui. Caso não encontre, é só digitar RDS aqui na pesquisa e ele vai aparecer aqui a opção para você. Clicando no RDS, você vai ter algumas opções. A opção que a gente quer é vir aqui nas instâncias mesmo. Se não estiver aqui, é só clicar em criar database. Tudo bem? Eu vou clicar aqui em create database, né? E a gente vai começar a criar o nosso banco de dados. Como vocês podem ver, é simples a ideia, né? Não é uma coisa complicada, tá? A gente tem dois modos aqui, o modo padrão e o modo easy, né? A gente vai no modo padrão, que é o modo mais simples de se fazer, tá? Mais simples não, é o que a gente tem mais liberdade, vamos dizer assim, tá? E aqui a gente pode escolher seis bancos de dados, né? O Aurora, o Postgre, o Oracle, MySQL, o MariaDB e o Microsoft SQL Server, né? O SQL Server da Microsoft. Eu vou escolher o MariaDB, tá? O procedimento praticamente é o mesmo para o resto, tá? Aqui a gente tem três tipos de template, a gente vai usar o free, tá? Para, como a nossa conta é educacional, a gente só tem um tanto de crédito e não gastar. E como a gente está fazendo um teste mesmo, né? Aí, dependendo do que você está fazendo, você coloca, você cria um para produção ou um para teste quando você estiver fazendo desenvolvimento. Nosso caso, a gente vai escolher um free, porque assim a gente não gasta nos seus créditos, tá? Nome do banco de dados, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, é... Database Test, tá? As credenciais, ou seja, aqui quem vai se logar, né? Então, aqui está como admin, mas se você quiser colocar root, porque está acostumado, você coloca. E aqui você põe a senha, a senha que você está acostumado a colocar. Vou colocar uma senha aqui, tá? Vamos ver se essa senha vai passar. E beleza. Mais abaixo está o tipo de equipamento que você vai usar, tá? Como a gente escolheu aquele template, ele escolheu essa máquina para a gente. Mas a gente tem como escolher máquinas mais pesadas, mais robustas, tá? Mas vamos deixar aqui, tá? Porque ela é gratuita para a gente fazer o teste, tá? O tipo de HD, a quantidade de HD que você pode usar, tá? Eu vou deixar 20 mesmo, né? A gente só está testando. E outras informações que no momento não vem ao caso aqui, que é mais relacionado ao banco de dados mesmo, tá? Conectividade que é importante para a gente. Na parte de conectividade, a gente vai deixar nesse VPC mesmo, tá? Default. A não ser que você tenha outro VPC, você entenda direitinho o que é VPC, você pode até criar um, né? Mas eu vou deixar nesse default mesmo, nesse padrão. E aqui em configurações adicionais, né? De conexão, que é importante, tá? Esse cara que é importante. Public Access. Se a gente não marcar esse, você não vai ter acesso a máquinas de fora da sua rede. Somente as máquinas estão dentro do próprio VPC. Imagina a VPC como sendo uma rede privada, uma rede dentro da própria Amazon. Então, se a gente deixa como não, ele só vai ter acesso por máquinas que estão no próprio VPC. Ou seja, ninguém de fora vai poder acessar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que uma aplicação nossa acesse esse banco de dados. Então, temos que colocar aqui acesso público, tá? Numa existente, que a gente já marcou lá em cima. E o resto a gente vai deixar do jeito que está aqui. Se você quiser alterar a porta, eu vou deixar 3306 mesmo. E o resto eu não vou mexer mais em nada, tá? Então, praticamente, o que a gente fez? Recapitulando. Escolhi o tipo padrão, né? Escolhi o banco que eu quero que eu maria DB. O template que vai ser do tipo free. O que mais? O nome do usuário que vai coordenar ou comandar esse banco de dados. A gente podia ter criado o root, mas vou deixar de mim mesmo, só para ficar um pouco diferente. Depois, o que mais que a gente alterou? E vimos aqui em opções avançadas ou adicionais de conectividade para a gente colocar o acesso público, tá? Só, mas nada. E aí, eu vou criar o meu banco de dados. Então, está aqui, ó. DB teste. Esse aqui era outro que eu tinha aqui, ó. Está sendo criado. Agora, nesse momento, ele demora um pouco, tá? Chega a demorar aí de 3 a 15 minutos. Eu acho que depende dos servidores da Amazon de como que elas estão nesse momento, tá? Então, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. E aí, depois eu continuo a partir do momento que passar esse pedaço aí, tá bom? Então, ainda continuo aqui, ó. Criando, tá? Demora um pouco, como eu falei. Já passou uns 5 minutos. Vamos continuar esperando. Bom, finalmente, né? Ficou acessível aqui. A Vable aqui. Então, está criado aqui na sustância, né? Então, eu vou clicar aqui em cima dela. E aí, praticamente é isso. Vocês viram que eu... Praticamente, a gente deu um... Aqui parece que elas instalações de Windows, né? Next, 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 finish, né? É bem simples mesmo. O que que a gente pode... Então, a gente vai acessar usando esse endpoint aqui. Você pode simplesmente resolver esse nome para achar o IP dele. Eu não lembro se por aqui tem o IP dele. E essa porta aqui está sendo usada, tá? Eu vou abrir o CMD aqui. Para a gente ver, né? Deixa eu copiar esse... Esse cara. E essa porta, como é a padrão... Então, dá para a gente acessar aqui. Então, aqui no meu CMD. Vamos ver aqui. Dá um ping mesmo para resolver o nome. E está aqui o IP, né? 3, 31, 36, 250, tá? Lógico que eu vou... Esse IP é público. E, lógico que essa máquina eu vou deletar logo depois, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou entrar dentro da minha pasta do XAMPP. Eu tenho instalado o XAMPP aqui. Lá tem um MySQL, tá? E através desse cara aqui que eu vou acessar. Então, vamos lá. XAMPP, MySQL. E dentro do MySQL tem um BIM. E dentro do BIM tem o executado MySQL. MySQL. E aí, eu posso colocar aqui, menos H, que é o host, né? Ele vai para o host para esse endpoint aqui. Copiar de novo. Menos o de usuário, né? Que vai ser o admin. E menos P, para ele pedir a senha. Password. Pediu a senha. Vamos ver se eu não esqueci a senha. E já acessou o meu banco de dados, tá? Então, se eu jogar aqui, por exemplo, um... ShowDataBases. Aí, ele me mostra que não tenho nenhum banco de dados. Então, isso aqui está lá na AWS, né? Para ser mais exato, lá na Virgínia, né? Estados Unidos. Se a gente for ver aqui em cima. Norte da Virgínia, ó. A gente consegue ver por esse menuzinho aqui, ó. A gente consegue ver onde que está seu servidor, tá? Você pode até escolher aqui um outro lugar. Mas, se eu não me engano, esse Norte da Virgínia é o mais barato para ser cobrado, tá? Aqui, só para a gente fazer um teste, a gente podia até criar uma tabela, né? CreateDataBaseTest. Esqueci do ponto e vírgula. É base, né? Eu coloquei bases. E beleza, se a gente der um show. Databases. A gente vê o teste ali, né? Vou criar um com outro nome, que o teste ficou meio estranho, né? Parecendo que eu não fiz nada. Vou colocar aqui Leonid. E vamos colocar um show. Database aí. Até aqui o Leonid. E aí é só criar. Leonid está aqui. Aí é só criar as tabelas e tudo. E se organizar do jeito que você quiser. Então, a gente já tem o endpoint, que é o endereço que eu vou usar para me conectar no meu banco de dados. E eu tenho o meu acesso ao meu banco de dados aí livre. Beleza? Espero que tenham entendido. Que tenham... Espero ter ajudado vocês aí, né? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!